Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Vamos continuar falando de alguns tipos de especiais de grafo, que a gente vai encontrar em muitos enunciados de exercício, ou vai se deparar em textos que a gente estiver falando sobre grafo, e que vai ser importante você reconhecer diretamente nesse texto para você poder ligar todas as propriedades que você pode ganhar a partir do reconhecimento desses grafos especiais. O próximo grafo que a gente vai falar é chamado de árvore. E o que é uma árvore? Uma árvore vai ser um grafo conexo e sem ciclo. Essa vai ser a definição que a gente vai usar de grafo. Ou seja, vai ser um grafo onde, estando em qualquer vértice, você consegue atingir qualquer outro vértice desse grafo, isso significa que ele é conexo, mas você não tem um caminho desse jeito, fechado assim. Isso aqui, por exemplo, não pode acontecer, porque esse grafo é conexo, você consegue a partir desse aqui chegar em qualquer outro, mas ele tem um ciclo aqui. Ele tem um ciclo, então ele deixou de ser uma árvore. Como é que você pode observar um exemplo de árvore? Esse aqui que eu coloquei está bem bonitinho. Aqui está uma árvore, isso é uma árvore. Isso vai ser bastante usado, inclusive, quando você vai modelar exercícios de probabilidade, você usa muitas árvores desse jeito assim, e é claro, você não usa as propriedades de grafo, mas aquilo que você faz lá de, eu posso ter, pode acontecer esse evento, ou o complementar desse evento, ou algum outro evento que não seja o complementar, mas que seja além do evento primeiro que eu tinha considerado. Isso vai ser, você vai usar uma árvore para representar. Não é ainda, você não vai usar a propriedade de grafo, mas já é um bom exemplo aí para quem já estudou um pouquinho de probabilidade. Então, aqui está uma árvore, você pode perceber que a partir de qualquer um desses, por exemplo, desse aqui, eu consigo atingir qualquer outro vértice. Então, daqui, por exemplo, eu quero chegar aqui, então eu posso fazer aqui, aqui e aqui. Então, isso acontece para todos os vértices. E, além disso, dentro desse grafo, eu não tenho nenhum ciclo, não tenho nenhum caminho aqui que eu consiga separar o resto e ficar um polígono, por exemplo, conseguir um polígono ali no meio. Então, a árvore vai ser isso, vai ser um grafo. Conexo, sem ciclo. Aproveitando aqui o exemplo que a gente estava analisando aqui, eu vou acrescentar o conceito de folha. Uma folha vai ser aquele vértice da árvore que tem grau 1, ou seja, que está ligado só a um outro vértice, não mais ninguém. Se você olhar isso aqui, deixa eu circular os que são folhas. Isso daqui é uma folha. Esse também é uma folha. Esse também é uma folha. Folha. Esses que eu coloquei o quadradinho aqui são folhas. Por quê? Eles estão ligados a só mais um vértice. É ligado só a esse daqui. Esse aqui é ligado só a esse. Só a esse. E esse daqui não é uma folha, porque ele está ligado a esse, a esse e a esse. Então, ele tem grau 3. Esses que eu coloquei o quadradinho, todos eles têm grau 1. Isso significa que ele está ligado a só mais um vértice do grafo. Bom, vou continuar com as nossas definições de grafos especiais. E o próximo conceito é um conceito que é derivado desse primeiro conceito que a gente falou de árvore. Imagina que eu tenho um grafo que não é uma árvore, mas que eu consigo separar, que eu consiga separar esse grafo em um monte de árvores. Para uma definição um pouco mais precisa, eu vou chamar de floresta, chamar de floresta, todo o grafo em que as componentes conexas são árvores. E aí, aqui eu desenhei um exemplo de grafo, e isso tudo é um grafo só. Não é esse um grafo, esse outro, esse outro. Isso aqui tudo é um grafo. E se você olhar, separando esse daqui, eu posso considerar que essa parte é uma árvore, separando esse daqui, essa parte é uma árvore, separando esse daqui, esse daqui é uma árvore, cada um desses aqui, é o que a gente chama de uma componente conexa, que a gente já viu esse conceito um pouco antes, quando a gente estava resolvendo um problema de estradas, que cada cidade partia sem estradas, alguma coisa assim. Mas só para lembrar, a gente chama de componente conexa, de um determinado vértice, o conjunto de todos os outros vértices em que existe um caminho dele até esses outros. Então, esse daqui, tem um caminho para cá, tem um caminho para cá. Esse daqui, tem um caminho para cá, tem um caminho para cá, tem um caminho para cá, tem um caminho para cá. Então, esses vértices aqui, desculpa, esses vértices aqui, formam a componente conexa, por exemplo, desse daqui. É óbvio que a componente conexa desse é igual a componente conexa desse. Mas, esse pedaço de grafo, eu posso separar todo o resto, e olhar só para esse pedaço do grafo original, e esse pedaço é uma árvore. Se isso acontecer para todos os pedaços do grafo que eu estava tratando, eu tenho o que a gente chama de uma floresta. Aqui eu até coloquei dois exemplos bem, exemplos de árvores bem peculiares. Esse daqui, por exemplo, esse é bem interessante, porque ele só tem dois vértices e uma aresta. Isso é uma árvore. E eu coloquei esse daqui, que só no conceito ele é uma árvore. No conceito ele é uma árvore, porque esse daqui seria um grafo conexo sem ciclo. É, grafo conexo sem ciclo. Então, ele é considerado uma árvore, mas a gente provavelmente, se você precisar disso como árvore, provavelmente você só vai usar isso para dar um contra-exemplo. Se fosse um exercício, alguma coisa, você iria usar. Mas, assim, para manter a nossa definição a mais simples possível, sem precisar de recorrer a conceitos mais sofisticados, eu prefiro deixar que isso seja uma árvore. É melhor a gente deixar que isso seja uma árvore, mesmo sabendo que, quando eu for precisar das características que eu sei que as árvores têm, eu vou esconder esse, falar que para esse não serve. dizer que a árvore precisa ter pelo menos dois vértices. Aí, a gente vai conseguir os mesmos conceitos, excluindo esse pequenininho aqui. Está legal? Bom, mais um conceito interessante de grafo especial, um tipo especial de grafo, que são os grafos bipartidos. O que vem a ser um grafo bipartido? Em princípio, você pensa num grafo como um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. É isso. Mas, esses grafos bipartidos, você vai pegar o seu conjunto de vértices e dividir em dois grupos. Um grupo para um lado, outro grupo para o outro. E a ideia é que, num mesmo grupo, não tem aresta. Entre os vértices desse grupo, não tem aresta. Entre os vértices desse grupo, não tem aresta. Isso significa que todas as arestas desse grafo ligam alguém do primeiro grupo que eu separei para o lado de cá a alguém do segundo grupo que eu separei para o lado de cá. No exemplo aqui, fica um pouco mais claro. O grafo seria isso aqui tudo. Isso seria o meu grafo G. E aí, eu já deixei bonitinho, separado. Eu peguei uma parte para cá, um conjunto V1 de vértices, esse conjunto aqui, que eu estou chamando de V1, e outro conjunto de vértices aqui, que eu chamei de V2. E aí, se você olhar, entre vértices de um mesmo grupo, V1 ou V2, não tem aresta, não tem ninguém ligando daqui para cá, não tem ninguém ligando daqui para cá, não tem ninguém ligando daqui para cá. Mesma coisa para lá, não tem ninguém ligando daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá. Não existem arestas ligando os vértices de um mesmo grupo. Todas as arestas têm sempre um vértice de V1 e outro vértice de V2. Então, daqui para cá, daqui para cá. Isso seria um exemplo de grafo bipartido, onde eu posso separar esse conjunto de vértices em dois grupos de junto, um para um lado, outro para o outro. E todas as arestas ligam alguém de cá com alguém de cá. Ainda posso dizer mais, aqui, nem todo mundo daqui está ligado a todo mundo daqui. se eu completasse isso, se eu fizesse esse daqui tem que estar ligado a esse, a esse e a esse. Esse daqui é esse, esse e o outro já está. Esse daqui para esse e para esse. Todo mundo daqui desse grupo está ligado a todo mundo do outro grupo. Esse tipo de grafo vai ser um grafo bipartido, completo. Certo? E aí, tem uma notação especial para isso. Nesse caso aqui vai ser um K 3,4. Esse é um K 3,4. Ou seja, essa notação indica que é um grafo bipartido em que eu separei três vértices para um lado, quatro vértices para o outro lado. e todo mundo do grupo com três vértices está ligado a todo mundo do grupo com quatro vértices. E ainda não existe ligação entre os três vértices que eu separei para cá nem ligação entre os quatro que eu separei para lá. Tá bom? E aí a gente tem um grafo bipartido completo. Tá certo? Então por hoje é só. Até a próxima.